Se você entrou aqui nesse vídeo querendo saber sobre o melhor aplicativo para assistir futebol, eu tenho uma boa notícia pra você. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te revelar o melhor aplicativo aí de 2024. E não só isso. No final do vídeo eu também tenho um bônus aí pra te passar. Você gosta de futebol, tá cansado de travamento, ter delay, e você não conseguia assistir o seu futebol direito? Então já deixa o teu like que esse vídeo é pra ti. Eu vou te explicar aqui o melhor, vou te falar, né? O melhor aplicativo aí pra aqui em casa. Tem várias pessoas que amam futebol. E era a reclamação que não acabava mais. Quando eu descobri o Gold Card TV, que inclusive eu tô te deixando o site oficial abaixo dessa descrição e no primeiro comentário fixado. Eu já te adianto isso porque tem outros sites aí dizendo que é o Gold Card TV e não é. Então preste atenção. Mas por que o Gold Card TV, pessoal? Ele tem atualização semanalmente. Isso mesmo. Você não vai ter problema assistir o teu time do coração. Seja futebol brasileirão, né? Que todo mundo gosta. Mas muita gente hoje gosta. Eu sei porque aqui em casa é filho, é pai, é cunhado, é namorado da filha. É, né? Cada um tem um gosto. Então futebol europeu, né? Futebol Arábia Saudita que tá muito em alta. Então eles ficam brigando. Quando eu tinha outros aplicativos que eu tava testando e travava e dava delay e era propaganda, era um problemão. Então aqui com a Gold Card resolvemos esse problema. É futebol, assim, e realmente de qualidade sem ter problema. E como eu disse, o custo-benefício da Gold Card tu pode colocar no teu celular, na tua TV, no teu notebook, aonde você quiser. É vitalício, tá? Tu vai pagar uma vez. E sim, sem problemas de travamento, sem problemas de delay. E outra coisa muito importante. Se tu precisar do suporte, eu fiz questão de... Eu não tava precisando. Mas eu queria saber aí de um time europeu, né? Fui perguntar com esse QV e isso vai ser o problema, né? Porque todos têm problema no suporte. E eu fui rapidamente atendida. Então, isso não tem preço. Por isso, a gente aqui em casa, né? Resolveu eleger como o melhor aplicativo e eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês. Realmente, ah, a gente tá falando de futebol, mas também vou te dizer que aquele filme e série que a gente quer assistir enquanto eles estão assistindo futebol, também tem tudo num lugar só. E também semanalmente atualizado. Então, de novo, falando nosso futebol, né? Mas tem tudo, você não precisa se preocupar. E o futebol dá melhor qualidade. E se você adora futebol, gosta de plataformas de apostas de futebol, eu vou te deixar um bônus aqui. Eu deixo uma plataforma também aqui abaixo, fixada no primeiro comentário, que você consegue, então, fazendo o seu primeiro depósito, tá? Por exemplo, se você fizer 30, você ganha 60. Se você fizer 50, você ganha 100. Tá entendendo? Então, esse é o presente pra você que gosta aí, né? De casas de apostas de futebol. Tá entendido? Então, eu espero que eu tenha aqui te ajudado realmente, que aqui em casa resolvemos os nossos problemas, tá? Os links estão fixados no primeiro comentário. E até mais! Tchau! 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 Tchau!